Salve colecionadores, tudo bem com vocês? Galera, sejam muito bem-vindos aí ao canal das coleções, ao canal Numismática em Foco, onde estamos todo dia aqui trazendo vídeo para você de moedas antigas, de moedas atuais, de moedas circulantes. Você curte esse assunto, vem para cá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa eu entrar na sua casa aí, belezinha? E se você tiver um dinheirinho sobrando, seja membro aqui, pacote de R$ 2,99 por mês, beleza? Olha só, vamos falar de uma peça hoje, moeda do plano real, gente, moeda do plano real aí, estamos de volta aí, e essa peça aqui do plano real, gente, ela é muito subestimada, gente, porque pouca gente sabe, olha só, galera, eu costumo fazer vídeo aqui, gente, de moedas que tem interesse assim de negociação, interesse de venda, e essa moeda aqui de R$ 1,00 de 2014, pouca gente sabe que essa peça aqui teve baixa tiragem na época, e moeda com baixa tiragem, né, gente, tiragem é o principal critério para você vender sua moeda na numismática, quanto menos moedas produzidas, né, mais valor de mercado ela tem, e essa belezinha aqui de 2014, ela segue essa regra à risca, viu? Olha só, moeda aqui da segunda família, né, gente, segunda família do plano real, essa belezinha aqui de R$ 1,00 de 2014, que traz aí a efígie da República, né, gente, o seu disco aí em bronze e alumínio, né, gente, aqui a parte do centro, nós temos aí um disco de aço inox, aqui, os desenhos aí em Marajoara, né, a legenda aqui abaixo do Brasil, todo o banho de cobre, né, gente, ao redor aí da moeda, e aqui na parte do reverso, nós temos aí as círculos também em Marajoara, e também aqui no núcleo, né, de aço inox, o valor, o Cruzeiro do Sul, a legenda real e a data 2014. Não me enrola muito, não, gente, bora pra cá, pro livro Bentes, que eu quero mostrar pra vocês aqui hoje, por que que essa moeda tá valorizada, e por que que você deve garimpar muito bem esse tipo de moeda aqui, sabe por quê? Porque ela teve, gente, apenas, olha isso aqui, galera, ó, olha isso aqui, fiquem atentos, gente, fiquem atentos em moeda do plano real, gente, tem gente vendendo muito bem aí, gente, moeda do plano real e ganhando dinheiro, viu, galera, fiquem atentos, olha só, 2014, belezinha aqui, ó, ela só teve, galerinha, a tiragem de 11 milhões, olha isso aqui, gente, 11 milhões de peças, é, a gente tá falando, gente, de uma tiragem alta, porém, se a gente for comparar aqui em outras datas, né, gente, é uma diferença abissal, galera, abissal, é, essas moedas aqui, você pode encontrar em cofrinho, gente, você pode aí ter cofrinhos antigos aí, você pode tá encontrando facilmente, ela é nível escasso, galera, ó, com relação às outras que são todas em nível comum, ela é nível escasso, beleza? Ou seja, você dá de vender pra ver, dá, 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 consegue vender esse tipo de moeda aqui, gente, MBC, olha só, MBC, circulante, muito circulante, ela já tá valendo 10 reais, gente, ela já tá valendo 10 conto, Soberba 30 e Flor de Cunho, 130 reais, gente, eu já vi a galera vendendo essa moeda aqui, Flor de Cunho, por 60 reais, galera, tem gente vendendo sachê, galera, muita gente guardou o sachê dessa moeda aqui, tá vendendo já avulso, tá vendendo na unidade, tá certificando, beleza? E aqui, certificado, ela tem valores aí de 900 reais. Outro pulo do gato, gente, nessas moedas aqui, de 1 real de 2014, são os erros que ela pode ter, gente, são vários, são vários erros que essa moeda aqui de 1 real tem, gente, de 2014, olha só, eu vou mencionar aqui alguns, pra vocês verem aqui, gente, ó, galera, ela tem baixa tiragem e tem erro, gente, isso é prato cheio pra colecionador, meus amigos, ó, o primeiro erro aqui que essa belezinha tem, olha só, galera, ó, ela tem reversa horizontal, gente, olha só, 2014, ó, reversa horizontal à direita, galera, MVC, 75 reais, gente, é valorizado, meus amigos, ela também tem, galera, olha isso aqui, a gente mostra aqui, galera, a gente faz aqui, é um apanhado completo logo, galera, galera, a gente faz aqui, a gente fala logo de tudo, ela também tem, gente, olha só, essa variante aqui, são os traços, olha só, 2014, ó, são os traços abaixo da data no reverso, também nesses traços, gente, ó, a gente aqui mostra mesmo, gente, ó, os traços, galera, ó, muita gente tem esse erro aqui, ó, muita gente tem esse traço aqui, gente, esse tipo de risco, tá vendo aqui, ó, cortando aqui a data, gente, ó, aqui também, ó, na parte aqui do, na parte aqui da superfície, né, lisa da moeda, galera, fiquem atentos aí nessa data de 2014, gente, é valiosa, galera, dá pra encontrar superfácil, outro erro aqui nessa data de 2014, esse aqui, ó, essa aqui é clássica, gente, essa aqui, meu amigo, é clássica, a famosa W HUD, WD, gente, ó, duplicação, galera, ó, nesse caso aqui, são as estrelas, ó, estrelas duplicadas, ó, na data aqui de 2014, vale 20 reais, esse valor tá baixo, eu não venderia, tá aqui, gente, a imagem, olha só, galera, ó, as estrelas duplicadas aqui na moeda de 2014, gente, aqui, galera, ó, essa minha aqui não tem, né, galera, não tem, é valiosa, meus amigos, ó, Brasil duplo, olha isso aqui, galera, Brasil duplo, ó, na moeda de 2014, 25 reais, beleza, entre outras, galera, olha só, olha só, galera, é muito erro, gente, é muito erro, real duplo, olha só, galera, o real duplo aqui, gente, ó, aqui é em 2012, mas em 2014 também tem, tá aqui, ó, real duplo em 2014, belezinha, e também aqui, ó, essa aqui é massa, gente, ó, esse aqui é legal, real deslocado, chamado L Fantasma, esse aqui é bacana, esse aqui é show, olha só, gente, o L onde é que tá aqui, ó, é chamado L Fantasma, eu já vi alguns, 2014, ó, para cima, olha só onde é que o L tá aqui, gente, parece que ele tá saindo do corpo, né, por isso que é chamado de L Fantasma, gente, 70 reais, outro errozinho, gente, que essa belezinha aqui pode ter, é esse aqui, galera, ó, esse aqui também é top, esse aqui eu já vi, esse aqui eu já vi, viu, galera, olha só, que é o chamado disco cortado, inclusive esse aqui, se você for comprar, tenha muito cuidado, viu, gente, compre de quem tem referência, esse disco cortado, o famoso dois cortes, que aqui tá custando 350 reais no modelo de 2014, como são dois cortes, vai parecer muito com esse aqui, ó, um corte aqui e outro corte aqui, belezinha, é, esse erro aqui de disco cortado é bem comum apresentar nos dois lados da moeda, beleza, belezinha? Olha só, gente, olha, ó, aqui tá até falando da questão da autenticidade, né, para verificar a autenticidade do descortado, observar o efeito Black Kisley, de expansão do metal, correspondente a uma falha na cunhagem do lado oposto ao do corte, o tamanho desse corte aumenta o valor da moeda, ou seja, quanto maior esse corte aqui for, mais, olha só, esse aqui é imenso, né, mais valor de mercado essa moeda vai ter, já pensou? Você encontrar essa belezinha aqui de 2014 com um corte desse tamanho? Galera, é moeda para valer mais de mil reais, gente, é moeda para valer mais de mil conto. Galerinha, espero que vocês tenham gostado de hoje, galera, garimpem suas moedas, essas moedas aqui de 2014, independente de erro, independente de a anomalia, estão aí com valores bem interessantes, devido aí, principalmente, a sua baixa tiragem, ok? Forte abraço e fiquem com Deus, valeu, fui!